A CURNIA A CURNIA A CURNIA A CURNIA Que governo somos? Ouviremos o protesto, de onde quer que venha. Não partirá de nós a polémica nem a escaramuça. Prestaremos atenção ao silêncio dos que na sociedade permanecem ainda sem vós. A CURNIA Maria de Lourdes Pintacilgo, nascida em 1930, foi a primeira e única mulher até à data a ter servido como primeira ministra de Portugal. A CURNIA Boa noite. Hoje, no Em Questão, está connosco a engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo, que é, desde ontem, o primeiro-ministro indigitado pelo Presidente da República do novo governo. A nossa opinião sobre a indigitação da senhora engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo é profundamente negativa. A personalidade da senhora engenheira merece a nossa desconfiança política. Logo, nós entendemos que a senhora engenheira Maria de Lourdes Pintacilgo não é, efetivamente, para nós, independente e o governo naquela presidirá. Não será um governo imparcial. Julgo que o Sr. Presidente da República, ao escolher o primeiro-ministro para este governo, teve como principal preocupação a escolha de alguém que apresentasse uma garantia de independência e isenção, rigor e honestidade intelectual. Às vezes sou modesta. Neste momento, não sou. Considero que estas qualidades têm. Fazem parte da minha vida e a minha vida está aberta, pronta para ser lida. Em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, Grandola, Vila Morena Terra da Fraternidade Ativista, católica, engenheira, mulher, filósofa, mas não só. Maria de Lourdes Pintacilgo simboliza as éticas do cuidado e a democratização. Maria de Lourdes Pintacilgo foi uma personalidade ímpar na sociedade portuguesa e deixou uma marca inconfundível e um testemunho que vale a pena revisitar. Foi uma mulher interveniente e ativa e, simultaneamente, obreira de pensamento e reflexão sobre as grandes questões contemporâneas. Afirmou-se como política, como diplomata, como ativista cívica e religiosa, como líder de movimentos de mulheres e como responsável por missões internacionais. Escreveu e publicou textos importantes e o seu arquivo é hoje objeto de estudo e investigação. No plano político, viveu intensamente a transição do marcelismo para a democracia. Participou nos três primeiros governos provisórios, como secretária de Estado e como ministra dos Assuntos Sociais. Foi a primeira mulher ministra e a primeira e única mulher primeira ministra, quando, em 79, chefiou o quinto governo constitucional. Foi candidata independente, em 86, à presidência da República e, depois, deputada no Parlamento Europeu. Foi embaixadora de Portugal na Unesco, presidente da Comissão da Condição Feminida, líder do Graal, o Movimento de Mulheres Cristãs, e presidiu a convite das Nações Unidas à Comissão Independente sobre População e Qualidade de Vida. Graças às sedes, conheci-a ainda antes do 25 de Abril e fui seu colega nos três primeiros governos provisórios. Recordo muito bem o seu empenho e entusiasmo, a sua liberdade de espírito e a sua enorme generosidade de que o contributo que deixou no malogrado plano Mel Antunes é bem revelador. E, como diz o viriado Sermenho Marques, o coração e a razão da Maria de Lourdes Pintasilgo batiam em uníssono. Sinal do seu pioneirismo e da sua visão, Maria de Lourdes Pintasilgo denominou a fundação que concebeu e que depois a Associação Graal instituiu com o conceito inovador que deu como título ao relatório da Comissão Independente sobre a População e Qualidade de Vida. Cuidar o Futuro. Neste nosso tempo, carregado de interrogações e incertezas, é importante cuidar do futuro. E as propostas avançadas e os caminhos apontados por Maria de Lourdes Pintasilgo são hoje tão oportunos quanto urgentes. Poucos, como Maria de Lourdes Pintasilgo, terão interiorizado o sentido de missão que se inscreve em toda a existência humana. Maria de Lourdes Pintasilgo antecipou desde muito cedo na sua vida a mensagem do Vaticano II e o projeto de uma igreja que abraça o mundo. Mulher de fé e de princípios, cidadã de convicções, deixou sucos fundos na vida pública portuguesa antes e depois do 25 de Abril. Inconformada, inquieta, em permanente evolução de ideias e de projetos, ela soube, como poucos, aliar a ética da convicção à ética da responsabilidade, para usar a dicotomia clássica de Max Weber. Aluna brilhante, inteligência luminosa, Lourdes Pintasilgo era a síntese perfeita da teoria e da prática, porquanto nunca se refugiou na torre de marfim do espírito, antes demonstrando em cada gesto, em cada iniciativa, um espantoso sentido de liderança do concreto. De liderança feita de partilha, construída em diálogo e em comunhão com os outros. Assim foi toda a sua vida. Como dirigente de movimentos pioneiros como o Graal, como Primeiro-Ministra, como candidata à presença da República, como cidadã lúcida e empenhada, que não se conformava, que não se acomodava àquilo que numa metáfora certeira e uma certa Portugalidade, o poeta Alexandre Onil chamou a vidinha. Na biografia de Maria Lourdes Pintasilgo há mais, há muito mais do que uma vidinha resignada e triste. Há bem mais do que uma vida. Há várias vidas. Uma existência de muitos folgos, de transbordante e contagiante alegria. A alegria feita riso, riso nascido de uma permanente entrega aos outros e à comunidade. O seu patriotismo foi um patriotismo universalista, alicerçado em causas e em valores. Maria Lourdes Pintasilgo sonhou e bateu-se por uma terra justa. Cumprir o seu sonho é a melhor forma de homenagearmos a sua passagem terrena, que em todos que tivemos o privilégio de a conhecer, deixou o rastro da memória e o traço fundo, lavrado no coração de uma imensa e eterna saudade. Antes do Papa Francisco, ela foi a voz, uma das vozes do Papa Francisco, que tomaram a política e as relações entre os países, entre as instituições supremas dos países, na perspectiva do Evangelho. Sem ter a perspectiva de esquerda ou de direita, eu acho que ela estava ao lado dessas questões, ainda que fosse uma mulher de esquerda, parece-me a mim, sempre, mas ela estava acima dessa divisória. Ela estava na senda do Evangelho. Ela queria, no fundo, que em todos os domínios humanos se vivesse a fraternidade pura. E é assim que eu a vejo. Vejo com essa aura, uma aura resplandecente, de uma mulher que lutou com todas as forças das suas capacidades, pelo bem de todos. Pensadora de craveira global, sem vocação para a política partidária, porém vocacionada para o exercício da liderança entre as massas, o óbito de Maria de Lourdes Pintacil, que no ano de 2004, traduziu-se numa perda incontestável para toda a comunidade de povos e nações, ao mesmo tempo em que permitiu o fechamento de um ciclo de vida, cujos frutos continuarão a ser colhidos, tanto no futuro mais próximo quanto no mais remoto. É bem possível que não se possa medir de maneira inequívoca o valor do legado de Maria de Lourdes Pintacil, embora seja seguramente um legado de insufismável a expressão, a serviço do porvir da espécie humana. Acordai, baios e fofores, que dormires no ar, que dormires no ar e nas multilões, e de incendiar bastos e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei, novas ilusões, este mar sem cais, este mar sem cais, vem-nos de faróis, e acordai depois das lutas finais, os nossos heróis, que dormem-nos com mais. e acordai.